Participação de Marcelo D2, que vai mandar o que ele quiser Vai vir, vai lá e não tiver fim, ele é mestre Você é de Virizabel, eu sou da Dona Raí Disseram que eu vinha e você estava aqui Eu sou de Dona Raí, você é de Virizabel Não tem pra ninguém, eu não vou transcrever o papel Eu sou o Menio Benz, Marcelo D2 Não pode, não pode, não pode, não deixa pra depois Eu disse Menio Benz e Marcelo D2 Cantando assim, cantando assim Eu já sabia que ia terminar assim Se o tempo ficou ruim É difícil de parear Eu já sabia que ia terminar assim Se o tempo ficou ruim É difícil de parear O moleque é foda, isso é mal de família Seu tá que tá orgulhoso Seu tá que tá orgulhoso Porque a gente planta amor Agora é no dia a dia O problema a gente é só pra não ficar de igreja O mundo nunca deu mole pra mim O que é meu é meu Eu quero aqui no TT Por que ele disse? Cash Roussack, TRL, McQueen Não, quem disse que precisa ser assim? É porque o tempo fechou e você é a bola Pequenizete, se o valor não fica por conta de você Fica por conta de você, é que vai botar na cara O que é bola, talvez é, é que vagabundo fala Fala mutuas como faz Não gastar meu tempo porque ele não volta atrás Queima de flex, cê vai ter que crescer Minha família inspira rap E ante-memo de você lá Eu já sabia que ia ter me dar assim Se o tempo me corro É de fechão de clare Eu já sabia Que ia ter me dar assim Se o tempo me corro É de fechão de clare Eu já sabia Que ia ter me dar assim Se o tempo ficou ruim É difícil de clare Clare Eu já sabia Que ia ter me dar assim Isso aí não importa É de fechão de clare Barulho Tem, tem, tem Família Respira a música Tá ligado? Respira a música É de fechão de clare É verdade Vou puxar aqui então Se liga só Aproveitar o embalo Tá ligado, maluco Puxar essa Eu já sabia Mas eu vou mudar assim Família Se liga só Vai ser bancada na missão Escuta a geração Se fron Só puta aí Se ligue só Os amigos Natura Vacilão Eu Tô só marcando a viatura Registrando a vida dura E te xingando nas alturas Então sai fora, irmão Irmão Se é que eu posso dizer Espaço na sola da bota Que eu guardei Pra você Pra você Pra você O que que eu posso fazer Se com meu olho baixo Eu já não acho Motivos fracos Chega pra lá Que eu não vejo A hora do fim Você lá, lá, lá Escuta a mudar Mas já tá bom Pra mim Pra mim já dá Pega e se adianta Que é tanto E a porta A porta E o efeito da planta Passa pela porta E vê se nem Manda notícia Senão o nosso assunto Vira caso de polícia Polícia, polícia Carícia Vinha Vinha terminar assim Rapapá Eu já não me coloquei Correia Eu já sabia Vinha terminar assim Eu já não me coloquei Remix 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 Aqui na grande Descobre Vinha Dores, dones e tramas Tomones Dantes e tramas Clamones Salvozinhos Nogos fatores Valores, tramas, flores Pra pretar na cama Temores Uma grande Senhor Eles fiquem com a fama Tudo o que me inspira Pra fazer o bom Remix Toda linha Ser uma punch Tchaê Que é pra família Do acrílico Hoje tem O almoço Pra janta E pro lan Tchaê Eu sou um super-homem Tendo ser um bom homem Vale pro outro E eu vou Tchaê Diz que no bravo Não sobe Nem o mal me consome Que não para o instante Suíde, sobe Suor Vale mais Sué Tô buscando a bom melhor É impossível Que eu negue Quero gravar Mas machicou O frio Ou foi suete Pela saco Fica louco Mas ela se derrete Yeah Quer saber como eu rimo Quer saber como eu vivo Quer saber bem Com quem eu ando Eu me engovo, né Sem me brigar comigo Irá porque eu não me dou Fã dinerosa E com os amigos Só pra ver qual é É Que a boa Nunca cai no bom Cês acham que Eu não tô vendo não Os adoram Quando eu me roubo Faz nessas horas Um montão de chão foi fricos Pé do chão sofri Já Batalhece espiritual Vades do Mocri Umas que moro e denti Na minha casa entre guerreiro Fico em frente Imundura pra sempre meu povo Me aflame a boca Fechamentos de fronte Cercado pelos melhores Pão de pé Que a ponte Refeita pura Mais forte Eu chamo de forte Porque de anos tenho vinte Amigos e eu tenho um monte Estudidas bem de vida Chegando de saída Na praia ou na linda De danos ou pra vida Na lei ou na perdida Tempo em lona Pondidos que põem Que eu mandei um osso e vem Vem sair de cada choro Meu sorriso Dinheiro desjuízo Algo mais que voe O chão que eu sempre piso Negó Eu Quero te avisei Quebra-te Toma Busco a opinião Que eu faço Mas não leva minha alma Vaz Quer saber como eu rindo Saber como eu vivo Saber nem com quem eu adoro Sempre liga comigo Liga pra o ano Vá te derrota Vá te derrota Eu já sabia que ia terminar a ser Seu Deus do que voa Eu já sabia Ia terminar assim Se o tempo ficou É difícil É difícil de clarear O teu respeito, o meu respeito é minha família Vai, vai, repete O máximo respeito é o Marcelo Meduano na área, tá ligado? Saindo do meu Marcelo Meduano na área, tá ligado? Levanta a mão, sua malandragem, dá lá pra presente, porra Sua malandragem, dá lá pra E aí Eu não sabia que ia terminar assim Então eu termino Jovem na minha mão que eu vivo Eu gosto do freestyle Corrigindo a língua e mando o controle do baile Isso é batata A gente bate pro ataque Por um eletrônico ou atabate A Babilônia vai Onde eu chego, eu chego, eu chego Onde eu chego, eu chego, eu tô com sei lá, sei lá Hoje não é meu pai Aonde eu chego, eu chego, eu mando a tua paz Já já vai pra frente, o mal se destrói Por que é que não tem playboy que tente me parar? Por que eu tô com o mic na minha mão e eu sou soldado de tiá E eu venho em produção do meu de ataque e salga Aqui por cima do voador eu tô no meu playground Sempre à vontade Rio de Janeiro aqui é o centro da cidade Rio de Janeiro aqui é o centro da cidade Rio de Janeiro aqui é o centro da cidade